Dançar a moda antiga Você não vai ficar dos meus braços Basta entender ser na minha pele E deixar-me sentir seu coração Não deixe que a música vença Dançando assim distantes Venha para perto Onde é o seu lugar Vamos ouvir a nossa música predileta Dançar a moda antiga Você não vai ficar nos meus braços E nós vamos descobrir coisas Que nunca vimos antes Se apenas fecharmos os olhos E dançarmos pelo salão Daquele jeito alegre A moda antiga Que me fez a morte Ainda mais Chegue mais perto Sim Mais perto se você puder Esqueça dos outros É bom estar com você De rosto colado a moda antiga Oh sim Eu agora É engraçado Eu tenho a sensação de que Nós estamos dançando Como nossos pais Costumavam fazer Bem Talvez eles não estivessem errados Oh O mundo muda O amor permanece Dançar A moda antiga Você não vai ficar nos meus braços E nós vamos descobrir coisas Que nunca vimos antes Se apenas fecharmos os olhos E dançarmos pelo salão Daquele jeito alegre A moda antiga Que me faz te amar Ainda mais A moda antiga 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 Amém. Amém.